O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Cara, me surpreende, chega a ser impressionante como a EA Games, a nossa queridíssima Electronic Arts, consegue cagar no pau até quando o assunto é pré-venda. Os caras vão lá e sempre, 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 quando vão lançar um jogo, os caras me cagam a 79 edição diferente do jogo. Tem o jogo padrão, tem o jogo premium, tem o jogo ultimate, aí tem o jogo versão Tony Ramos, tem um bilhão de versão do jogo dessa porra, tá ligado? E os caras sempre tentam dar um bônusinho merda pra justificar o aumento de 200 pau. Aí o que acontece? Eles fazem isso com a galinha de óvios de ouro dele, que é o FIFA. Os caras vão lá, vendem a versão ultimate do FIFA quase o dobro do preço pra dar uns bonuzinhos mequetrefe pros otários lá comprar. E aí, quando chega a hora de realmente dar o bonuzinho mequetrefe, o que a EA faz? Ela dá uma safada e tenta voltar atrás e retirar o bônus. É exatamente o que os caras tão fazendo agora, e agora os caras tão sendo detonados, e não é à toa. Porque, porra, você quer me vender versão ultimate aí pelo dobro do preço e nem quer entregar o que tá prometendo? Tem que se foder mesmo, tem que se foder mesmo. Não, é absurdo. Não, e inclusive, eu quero deixar registrado aqui que, nesse exato momento, a maldição da Central está acontecendo. Porque faz umas duas semanas aí que eu fiz a besteira lá, eu já quero deixar registrado aqui, que eu fiz um vídeo falando bem da EA, porque a EA fez uma coisa boa. E aí, a galera nos comentários naquele vídeo falou, White, seu bosta, daqui uma semana aí vai estar fazendo merda. A maldição da Central. De ter feito, cara. Nem uma semana deu. Cara, é absurdo. E, inclusive, fazia já um tempo que a EA não fazia uma besteira. Mas eu acho que não é nem por causa da EA. É por causa da indústria que tá um pouco lenta, né? Os games que estão tendo poucas notícias sobre games. E aí, a EA acabou tendo aí um hiato de besteiras. Mas agora a gente já tá vindo como firme e forte novamente em busca do tricampeonato no final do ano de pior empresa do mundo dos games. Cara, se tem uma coisa que nunca vai te decepcionar, é em te decepcionar. Pode ter certeza que eles sempre vão encontrar uma maneira, né, de te fuder, de te botar de quatro e enfiar o braço inteiro no seu cu. Que é o que estão fazendo aqui com a galera do FIFA. Olha só, pra você que não tá entendendo essa questão de propaganda enganosa, essa questão de Ultimate Team, né, essa questão de versão Ultimate, é o seguinte. Em breve, né, a gente já vai ter o FIFA 2022. A única garantia é que vai ter um novo FIFA, né? E aí, como eu falei, tem um bilhão de versões. Tem a versão padrão, aí tem a versão Champions, aí tem a versão Ultimate, aí tem a versão tua mãe de quatro. Porra, tem versão pra caralho, viada, essa porra. E aí o que acontece? Os caras dão os trinquitinhos ali, umas viadagens, pra tentar justificar o aumento de preço, né? Uma dessas viadagens, né, é que, por exemplo, a versão Ultimate, que é a mais cara de todas, né, vai ter uma série de bônus, incluindo acesso antecipado de quatro dias ao jogo, e uma nova feature que tá sendo debatida bastante, que é a questão jogadores want to watch. Esses jogadores want to watch seriam jogadores que agora se encontram nessa fase de transição do final do ano, de 2021 pra 2022, e que em tese vão trocar de times na vida real, né? A gente sabe que no final do ano, vira e mexe, os clubes estão renegociando jogadores, estão negociando por novos jogadores, e a gente sempre tem mudança, né, de jogador pra outras equipes. No caso, o want to watch seria um sistema em que a EA, né, quando você comprasse a edição Ultimate do FIFA 22, te daria a oportunidade de você ver a lista dos jogadores que se encontram atualmente no want to watch, você poderia ver quais os jogadores que estão sendo negociados por outras equipes, os jogadores que estão sendo observados pelos executivos por aí, os jogadores que provavelmente vão sair das suas equipes e vão pra outras, e o que acontece, você teria a oportunidade de selecionar um desses jogadores e mandar pra sua equipe do FIFA Online, mandar pra sua equipe do FIFA Ultimate Team. Porra, isso daqui, pro jogador de FIFA Online, é um sonho, porque a gente sabe que os caras gastam literalmente milhares e milhares e milhares de dólares e reais pra abrir lootboxinha, pra abrir, né, os pacotinhos lá do FIFA Point do caralho, pra tentar montar uma equipe boa, só com o jogador pica, só com o jogador decente. Então, porra, já pensou você já começar o novo FIFA já com pelo menos um jogador que em tese tá sendo procurado, tem alta que provavelmente vai mudar de equipe? É a sua oportunidade de selecionar a dedo qual jogador tu quer na sua equipe. E isso já é uma grande diferença, porque até então, 100% quase do FIFA Online é baseado em que? Em aleatoriedade, é baseado em sorte, é baseado em você gastar dinheiro às cegas na porra do cassino da EA e rezar pra cair um jogador decente. Agora não. É só você comprar a edição Ultimate custa o olho da cara, dobro do preço pela mesma merdinha do jogo e você ganha um jogador à sua escolha. Você viu quantos estão os preços? Só um parêntese aqui. A versão aí que você tá falando da Ultimate tá R$500, tá, na PSN. R$500, a versão base, né, do PlayStation 5 tá R$338, tá, e no Xbox também tá esse preço, R$300. Então assim, porra, é absurdo, né, velho? É muito caro por uma versão que vai te dar algumas coisinhas a mais aí. Inclusive eu fico impressionado com as pessoas que compram essa versão. Será que realmente elas falam, não, eu preciso comprar essa versão mais cara? Eu preciso dessas mini coisinhas que eles estão dando aqui? É absurdo, cara, é absurdo. É, como eu falo, tem trouxa pra tudo, até pra comprar essa porra. O cara vê um benefíciozinho desse aqui e vai ver e fala, agora é a minha hora de brilhar, agora o cartão vai estralar, eu comprarei o Ultimate Team aqui, terei o cartãozinho à minha escolha. O mais triste é que a EA tá fazendo aquela parada, né, de fazer a versão dupla na versão Ultimate, né? Porque se você compra a versão base do jogo, você, por exemplo, comprei no PlayStation 4, você não tem pro PlayStation 5, você vai ter que comprar de novo depois. E eles fazem o quê? Eles botam a versão PS4 e PS5 junto na versão Ultimate. Aí você compra a versão mais cara pra ter os dois... Mano, é absurdo, velho. Não dá, velho. Não, é a escolinha da EA, cara. É a escolinha da EA em como te tratar que nem um merda. E ainda vai ter otário que vai defender a EA. E ainda tem otário que vai lá e defende os arrombados. Eu tô falando, tem otário, tem trouxa pra tudo, até pra pagar o dobro do preço nessa porra desse FIFA que é a mesma merda todo santo ano. Mas vamos lá, eu não tô aqui pra falar dos gadão da EA, não tô aqui pra falar dos gadão do FIFA. Tô aqui pra falar, né, sobre o chute nas bolas que a EA deu. Por quê? Agora você entendeu todo o sistema aqui do Antuac. Agora a gente entendeu toda essa premissa, né? Cara, o que que me aconteceu? Olha só que maravilhoso. No último dia 18 de setembro a EA foi no seu Twitter oficial e mandou aí uma notícia aqui, mandou uma informação aqui que foi sem igual, cara. Que é o seguinte, abre aspas, fomos informados de que havia algumas informações conflitantes compartilhadas em torno do bônus de pré-encomenda One-to-Watch. Em particular, um artigo de ajuda da EA que mencionou um tipo incorreto de pacote One-to-Watch. Desde então, atualizamos o artigo para refletir com precisão o bônus de pré-encomenda correto. Em outras palavras, alguém botou ali errado e agora a gente atualizou. Dá uma olhada aí no nosso artigo para você entender o que mudou. E aí você clica para ver o artigo dos bônus do FIFA 2022. Cara, eles simplesmente falaram o seguinte, ó, estava errado, era erro de escrita ali. Galera, você vai comprar a edição Ultimate, você vai pagar o dobro, você vai ser um trouxa, mas você vai ganhar o One-to-Watch. Só que tem um Big, porém, você não vai poder escolher qual que é o jogador, tá? Mano, vai ter, tipo, alguns jogadores, vai ter alguns jogadores lá, só que qual jogador você vai ganhar, só Deus sabe. Como o Ed falou, vai ser uma loot box, vai ser um jogador aleatório, você não vai ter a opção de escolher o jogador. Então, você ainda vai ter ele, mas você não pode escolher qual. Tipo, mano, a gente já estava questionando as pessoas que compram isso, mas vamos supor que é uma coisa normal, né, e a pessoa viu essa versão e falou, opa, eu vou pegar isso aqui porque eu vou ter um jogador, já no início da compra, eu já vou começar na frente de todo mundo, vou para o online e vou estar na frente da galera. E aí o cara comprou por causa disso, por causa que ele podia escolher qual jogador ele ia ter, se ele queria um atacante, se ele queria um meio de campo, e aí? Aí mudou, do nada. E esse cara vai receber reembolso? Esse cara vai receber alguma coisa? Se ele for lá agora e pedir reembolso, ele consegue? Será que ele consegue? Porque isso aqui é propaganda enganosa, tá ligado? Tipo, você prometeu uma coisa e não está cumprindo, você modificou. E outra, o que custa aí deixar o cara escolher? O cara já está pagando 500 conto no jogo, ele tinha que, sei lá, mano, escolher uma visita na EA, tá ligado? Um tour lá, tá ligado? Para pagar 500 conto. Tipo, mano, que absurdo, devia até dar dois personagens para o cara, é muita grana. Eu acho maravilhoso, tipo, quando os fãs encontram uma pequena brecha que realmente vai dar um benefício para eles, que eles realmente vão poder escolher alguma coisa no jogo deles, aí ele fala, gente, desculpa, era o erro nosso, é a Lootbox também, sou trouxa. Quando você compra o Kinder Ovo na vendinha, você não pode escolher o que tem dentro, né? Pelo amor de Deus, vamos respeitar aqui, né, cara? E aí tem seus princípios aqui da Lootbox, tem que ser sempre aleatório, é a mecânica de surpresa, né? Como é que eles falam lá no... Cara, como é que eles falam lá do Star Wars Battlefront 2? Você vai ter um sentimento de orgulho aí. Quando você completar. Exato, exato. Pelo amor de Deus. Cara, fantástico, fantástico. É óbvio, é óbvio, que depois de um monte de trouxa que foi lá e comprou a edição ultimente ler isso, é claro que os caras ficaram putos. É claro que a galera ficou revoltada. E com motivo, né? Imagina você gastar, como o Ed falou, 500 pau para comprar a porrinha do joguinho de futebol, que é a mesma merda todo santo ano. E aí você, em tese, só comprou a edição ultimente de 500 conto para poder selecionar um jogador ao seu gosto para a sua equipe do online. E você descobre depois que ele vai lá e vir e fala não, não, não. Pensando bem, não vai ter não, tá? Você vai... É loot box. Vai ser randômico. Mano, você acha que o cara ficou feliz? É o que mais teve gente aqui, puta, não tá escrito, cara. Você vê, né, os comentários desse post aqui daí no Twitter. Cara, são centenas e centenas e centenas de comentários de pessoas revoltadas, retweets, mano, todo mundo zaralhando a EA Games. Porque realmente, teve muitas pessoas que só compraram a versão Ultimate para isso daqui. E agora, o que vai fazer? Isso daqui poderia ser considerado propaganda enganosa? Eu tenho certeza que em muitos países, talvez. E aí, como o Ash falou, vai dar reembolso? E se o cara não perceber isso daqui, não ver isso a tempo de pedir um reembolso? Nem todo mundo assiste vídeo da Central e nem todo mundo tá acompanhando a EA e FIFA no Twitter. Então assim, e o cara que comprou esqueceu, tá trabalhando ou tá no colégio ou tá na puta que pariu? Tá achando que vai escolher depois, né? Tá achando que vai escolher e quando chegar o jogo, já era. E ele não pode mais pedir reembolso. Cara, então assim, tem muita merda aqui atrás, entendeu? Foi uma cagada colossal da EA. A galera tá hateando eles com um motivo. Ainda boa, isso daqui é só mais uma das milhares de situações que a gente vê a EA sendo extremamente babaca, cusona, escrota com seus fãs, escrota com os gamers. A gente vive falando. Abre o olho, pelo amor de Deus, que mais tem aí situações em que a EA utiliza da sua comunidade pra ganhar o dinheiro de maneira injusta, cara. Os próprios FIFA Packs, o preço do FIFA, o preço dessas edições, o fato de que você não tem upgrade pra nova geração se você não pagar a edição de 500 pau, pô, você tá pagando por dois jogos, velho. Que porra de upgrade é esse? Saca? O jogo que é reciclado todo o santo ano, o conteúdo... Cara... Tem gente que acha que a gente tá falando absurdo aqui dizer que é reciclado, mas realmente a gente bota na tela pra dizer que a versão do Switch é a mesma do ano passado. Literalmente. Tá? Então não é absurdo. E as outras versões aqui dos consoles, né? Playstation 5 e tal, eles só mudam os jogadores. Ah, mas agora a gente implementou um novo passe. Cara, é o mesmo motor gráfico, é as mesmas coisas, só mudam as skins, só mudam os jogadores. Tá ligado? É só isso. Vocês sabem que é assim. E acho que no fim, o que mais irrita a galera e também mais me irrita é que toda essa putaria, toda essa viadagem que tá rolando com a porra dos bonequinhos do FIFA é por causa disso, cara. É por causa de bonequinho no online do FIFA. Eu te pergunto, essa porra aqui não é em tese um bem digital? Não é só tipo uma série de uns e zeros ali em scripts no joguinho? Qual que é o problema? Qual que é o problema, na moral, daí liberar no FIFA 2022 pra galera escolher o personagem? Não, não tem... Vamos chutar que eles viram e falam não, realmente, o erro foi nosso. A partir de hoje, todas as compras do Ultimate não vai dar pra escolher. Mas se você comprou até então, você pode escolher. Mano, libera pra galera que já comprou poder escolher o personagem, poder selecionar um jogador. Qual que é o problema? Sabe? É isso que me quebra. É que tipo, aí fez um erro, mas ela pode consertar esse erro dando o que ela prometeu. Entregue ao público que já fez a pre-order o que eles estão esperando. Não é tipo, os caras anunciam uma versão Ultimate e aí quem comprou a versão Ultimate vai ganhar, sei lá, uma estátua do Cristiano Ronaldo de 4. Puf, foda-se. Eles não prometeram isso e aí dois meses depois eles viram e falaram, caralho, guys, são muitas edições Ultimate, não vai dar pra produzir todas as estátuas do Cristiano Ronaldo de 4, a gente vai ter que cancelar as estátuas. É que a estátua custa dinheiro pra fazer, né? Dar o personagem no jogo, não. É isso. Exato. Não é que nem uma estátua que tem limitações físicas e problemas, tá ligado? De entrega, de delivery, de produção. Não. É um item digital. É um bonequinho no joguinho online, seu filho é de uma puta. Mas lembrando que se eles tivessem prometido uma estátua e depois tirado, mesmo assim, eles iam, no mínimo, ter que dar reembolso, né? É óbvio. É óbvio. Mas o tapa na cara é maior. Porque, de novo, é só eles liberarem e nem se os caras liberam a porra. E é por isso que o FIFA nunca vai ver o meu dinheiro. Eu gosto de futebol. Eu vejo futebol toda semana. Eu vejo o jogo do Grêmio todos, tá? Eu sou fanático por futebol. Eu jogo FIFA. Às vezes. Mas sabe qual FIFA que eu jogo, Léo? O FIFA que está lá no Game Pass. Tá ligado? Porque o EA, a assinatura da EA está junto com o Game Pass agora. Então, eu tenho o FIFA do ano passado lá. Eu me contento jogar o do ano passado. Eu não preciso jogar o desse ano. É a mesma coisa. Tá ligado? Então, tipo, cara, a EA, o FIFA, nunca vai ter meu dinheiro no lançamento. Se eu quiser jogar um jogo de futebol, eu vou jogar um FIFA no Game Pass pagando a minha assinatura lá, cara. Tá ligado? Com outros 300 jogos. Então, tipo, sinceramente, não dá pra aceitar o que EA faz aqui e a galera está na razão. Com certeza a galera está na razão de ficar puto e com certeza está na hora da galera começar a abrir o olho, cara. Já passou da época da galera começar a valorizar o dinheiro deles. Tem isso também, né? É difícil concorrer com o FIFA. Qual o jogo de futebol que tem aí pra concorrer? O PES agora que está de graça e os caras estão cobrando o preço da DLC, né? Eles deram de graça o jogo, mas um jogo bem cru no começo. E aí você tem que pagar lá 270, quase 300 reais pra jogar a DLC ao preço. Então, tipo, ficou elas por elas. tá ligado? Então, tipo, não tem concorrente. Não tem concorrente. Estão falando que vai sair um novo jogo de futebol e até vi uma notícia recente aí que tem uma empresa querendo fazer um jogo competitivo pra bater de frente com o FIFA e eu espero que saia realmente e que seja um jogo bom que não seja ganancioso assim porque é o que precisa, cara. Porque se vier um jogo bom mesmo a galera não tem não tem amores pelo FIFA, fanboy até deve ter fanboy de FIFA, né? Tem fanboy de tudo mas eu acho que se vier um jogo melhor que o FIFA a galera vai, tá ligado? Porque a galera é fanática por o futebol e não pela EA Games, né? Porque eu acho que até o jogador de FIFA não gosta do EA. Eu acho que seria maravilhoso isso acontecer porque na boa, cara, o cenário de futebol em videogames tá uma merda. Tá uma merda. É só jogo porco, é só jogo reciclado, é só jogo mal feito, jogo sem novidade e cada vez mais ganancioso que é o que a gente tá vendo aí com o cenário do FIFA que é o que a gente tá vendo aí com o nascimento do novo PS. Então, assim, cara, tá na hora de ter um pouco mais de respeito e qualidade, sabe? Acho que o futebol como sendo o maior esporte da nossa geração, da atualidade, eu acho que ele merece um pouco mais de respeito e ele merece um pouco mais de qualidade quando o assunto é videogame. Porque, olha, tá triste a situação atual, viu? Tá triste mesmo. E eu espero realmente que a galera aí que ficou decepcionadíssima com essa novidade aqui do FIFA corra atrás do seu direito, peça seu devido reembolso ou se conseguia aí ver uma maneira de dar, sei lá, mano, um processo com eles. Processo aí, velho. Eu só quero ver a EA tomando no cu. É só isso que eu quero ver. Eu quero ver a EA se fodendo porque é isso que esses caras merecem. É isso que esses caras merecem. De qualquer maneira, agora que vocês estão conscientes dessas informações, pergunto pra vocês o que vocês acham dessa polêmica do One to Watch que o FIFA 22 tá tendo. O que vocês acham da situação atual do FIFA em geral? Deixa eu suprir nos comentários para debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho pra eu não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, que foi o que vocês foi o Lion White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa suerte nos campos de batalha e até mais. Valeu.